Agora vamos falar do setor da educação. Apesar das entidades que representam os trabalhadores em educação aqui de Mato Grosso do Sul estarem solicitando que as aulas continuem de maneira remota, a Rede Estadual de Ensino diz que haverá três tipos de modalidades. Aulas na Rede Estadual e Municipal de Ensino de Mato Grosso do Sul estão previstas para começar de primeiro de março. Depois de um ano sem os alunos frequentarem as salas de aula por conta da pandemia da Covid-19, na próxima semana parte dos estudantes voltam a ter aulas presenciais e outros continuarão estudando de maneira remota. A secretária estadual de educação disse que a Rede Estadual está pronta para o início do ano letivo. Dizer para vocês que a Rede Estadual de Ensino está prontíssima para o retorno às aulas. A equipe das escolas se prepararam para três tipos de retorno. Este retorno será primeiro de março. Esse retorno poderá ser feito de três maneiras diferentes. Aulas remotas, aulas híbridas, um pouco na escola, um pouco em casa e aulas totalmente presenciais. Por isso que os professores, coordenadores, direstores de escola ficaram o mês de fevereiro inteirinho trabalhando os três tipos de aula para poder facilitar. E esse tempo todo nós contamos como dia letivo para todo mundo, para poder, então, não sobrecarregar essa classe profissional dos educadores, do magistério. Uma outra questão que nunca foi feita e que nós faremos é a busca ativa. Estamos preocupados muito com aqueles estudantes que não estão voltando, não estão fazendo matrícula. E a gente quer muito que o estudante confie na rede pública, confie que tenha uma equipe que está trabalhando muito para que vocês retornem, para que vocês avancem, para aquilo que ficou para trás consigamos, então, ir para a frente. Então, faremos um novo momento de matrícula entre 8 de março até 19 de março. Vamos fazer propaganda para que esses alunos que estão em dúvidas, apesar da obrigatoriedade dos 4 às 17, que não fiquem acanhados, tem tempo, tem vaga, tem muita escola em tempo integral, está muito bem organizado o nosso sistema de ensino. Os trabalhadores em educação, no entanto, querem o retorno das aulas presenciais apenas depois que os profissionais foram imunizados contra a Covid-19. O vereador Paulo Verón, que é médico, usou a tribuna da Câmara para falar da importância dos profissionais voltarem às salas de aula com medidas de segurança. Eu quero emprestar a situação, a minha experiência de médico do trabalho, na iniciativa privada, e a minha experiência de estar trabalhando nesse setor, no próprio INSS. Eu me posicionei no sentido de que é fundamental que o ambiente de trabalho esteja seguro para que ele possa trabalhar. Isso é fundamental. O poder público precisa elaborar o que nós chamamos de plano de contingência. O que é plano de contingência? Prever os EPIs necessários, prever o distanciamento social, prever orientação, prever treinamento. Quer dizer, é toda uma estrutura para garantir segurança, tanto para o servidor como para o aluno, no caso. E garantir a participação do trabalhador na medida de que ele possa ir em um ambiente de trabalho e garantir que aquelas necessidades, aquelas exigências foram contempladas. No INSS, por exemplo, nós conseguimos, a Associação Nacional dos Médicos Peritos, conseguimos que todo o local de trabalho fosse avaliado com a participação do médico para ter segurança de que o ambiente estava saudável e em condições de atendimento. E isso nós temos em um país hoje, algumas agências que estão fechadas, porque elas não atendem as necessidades. E outras, igual a nós, trabalhadoras, nós estamos atendendo porque eles atendem as necessidades. Eu acredito que a escola poderia passar por um processo desse para garantir, primeiro de tudo, a segurança, tanto do trabalhador quanto do caso dos alunos. O senhor acha que as escolas hoje não estão preparadas para o retorno das aulas presenciais? É, eu não tenho, assim, uma segurança para dizer para você. Eu estou me baseando no que a correspondência que nós recebemos da FATEMES e do próprio Sinted, de que as escolas não atendem essas necessidades. Não sei se todas, não sei se algumas, mas na verdade, mas num documento que eu recebi, caberia alguém ir lá, fiscalizar e ajudar nesse processo de avaliação. Eu acho que simplesmente voltar à aula, porque tem que voltar à aula, é meio perigoso e é meio, assim, meio, até que meio, não possível, porque você precisa de uma avaliação melhor. Eu não sei qual é a situação realmente que está lá, assim, porque, infelizmente, eu não tive essa oportunidade de estar, mas eu estou baseando naquilo que o sindicato apresentou para nós. Tchau, tchau.